Entre o século XIII e XIV foi construída uma muralha cujas funções eram proteger toda a povoação. Essa é a cerca amuralhada do castelo, interrompeu para passar a escala. Ele coloca ali que é a cerca amuralhada do castelo. Que servia para proteger essa parte toda aqui, só que dá esse corte que é para poder entrar né? É, deram para fazer a estrada. Inclusive você sai como artista. Não tem nada não. É o castelo de Sesimbra e ao fundo a Baía de Sesimbra. Não tem importância não. Vamos lá. 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 Castelo de Sesimbra. Exposição Torre Nova do Castelo. Sim, mas está escrito aqui assim. Cemitério do Castelo. E você está dizendo que lá embaixo tem outro cemitério. Tem outro cemitério. Você vai ver daí. Então aqui. E lá tem muita construção viu. É. É. E aqui ó. Deveriam ser dos funcionários, das pessoas que... Não, porque eu estou achando assim com foto e tudo Sônia. É. Aqui ó. A memória de... 1970. Tá vendo? 1970. 1970. É. 1972. Sabe o que é que pode ser? Familiar. Nós almoçamos com uns amigos nossos portugueses aqui em Sesimbra. Que é a Baía. É. É. É muito... Essa parte é bem bonita, né? Exatamente ali naquela parte. Igreja de Santa Maria. Tempo dedicado a Santa Maria. Foi ampliado no século 16 e 17 e 18. Passando a ser consagrada ao culto de Nossa Senhora da Consolação. Vamos ver a... A igrejinha por dentro. É. É muito linda. Toda com azulejos portugueses. Muito, muito, muito linda. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá.